Aleluia, glória a Deus Nesta noite 1ª Reis, capítulo 3 Glória a Deus Amém? Versículo 3, por diante 1ª Reis, capítulo 3 Versículo 3, por diante Palavra do Senhor Nesta noite Eu creio que Deus já tem falado Conosco, mas vai falar muito mais Versículo 3, diz assim Salamão, olá ao Senhor Andando nos precípios da vista do Pai Porém, sacrificava ainda Nos óbvio que não há licença Foi o rei a Jimeão para nós Sacrificar Porque era o alto do maior Ofereceu o meu holocausto Salamão naquele altar Em Jimeão apareceu o Senhor Salamão De noite e sonhos E disse-lhe de Deus Pede o que queres Que eu te dê Amém? Pedes O que queres que eu te dê Amém? Aleluia, aleluia, aleluia Foi orar Em nome de Jesus Vamos orar Para Deus Abra a falta da palavra Quanto mais oração Mais Santo é que Deus Glorioso Maravilhoso Rúdico Nesta hora O caramba Querido Então somente Ao Pai Nós te agradecemos Ao Pai amado Por tudo Que o Pai Que te fizesse até agora Mas agora Te agradeço Com esta palavra Senhor Que o povo lida Que através do Teu Espírito Santo Venha falar Para conosco Em nome de Jesus Da igreja Diz Amém A igreja pode sentar A igreja pode sentar Graças a Deus Aleluia Palavra Que Deus Colocou Nosso coração Nesta noite Palavra Foi igual Em Contido Salomão Pede a Deus Sabedoria Salomão pede a Deus O que? Sabedoria Sabedoria Aleluia Tantas coisas Poderia Justamente Salomão pedir Salomão ele poderia Pedir Muitas coisas Ele Poderia Pedir riquezas Deus ele fez uma proposta A ele Tu vai pedir O que tu queres Aleluia É como se Deus Divessem Dizeram assim O que tu Estás pedindo Eu vou te dar O que tu estés pedindo Eu vou te dar E se Deus Nos colocasse Nesse mesmo Propósito Ou Fizesse Essa mesma Pergunta Pra Cada um de nós Que está aqui Aleluia O que é que você Pediria pra Deus É assim? Aleluia Porque Salomão Ele poderia Pelo Seu próprio Ébio Salomão Ele poderia Chegar E dizer assim Senhor Eu quero A morte Do inimigo Salomão Pra se fazer O próprio Ébio Dele Ele poderia Dizer Eu quero Riquezas Não é? É como se Deus Chegasse pra nós E disse assim Pera agora O que é que tu queres Aí Eu Posso pedir Vamos pedir Eu quero a casa Eu quero um carro Aleluia Seu que Infelizmente Ainda tem pessoas Que Ainda fazem isso Ainda tem pessoas Que ainda fazem isso Se Deus Chegasse pra ele E Fizesse essa proposta E é que tu queres Que eu Pidei Não é? É assim? Elias Chega pra Eliseu Igual o senhor E a Adriana Falou E ele pediu É? Elias É Eliseu Pediu Elias Elias Chega pra Eliseu E lhe Pede Que é o que tu queres Antes de eu partir Elias Faz uma pergunta Eliseu Eliseu poderia pedir Qualquer outra coisa Mas ele disse Eu quero Que possam Dourada Do teu espírito Então Elias Então nós vemos Que Tem pessoas Que Se Deus Colocasse ele Pra Pedir Alguma coisa Ele Com certeza Ele Iria Pedir Aleluias Algo Pra ele Não Eu quero Pra mim É assim? Porque Aleluia Porque nós vivemos Num mundo Egocente Onde Muitas vezes As pessoas Elas Querem O melhor Só pra ela É assim? Aleluia No início Da Pandemia Eu Vi uma coisa Que Veja Como as pessoas Pensam Muitas vezes Não todas Essas vezes são Mas Como as pessoas Pensam Mais Em si Próprio Ou talvez Pensam Em algumas Pessoas Da família E tinha uma Senhora Que Ela Estava De supermercado E pegando Um monte De feijão De quilo De feijão Né? Porque Tinham falado Pra ela Que ia haver Uma grande fome Ela Foi Enchendo O carro De feijão Sai Enchendo Vários Carros De supermercado O repórter Chega Pra ela E diz Mas o céu Tá fazendo Isso Não vai faltar Pra os outros Ela disse Os outros Não posso Fazer nada Eu tenho Que pensar Em minha Família Mas E os outros Vão Pôr de fome Ela disse Que bom Tá entendendo? Por quê? Isso Por quê? Porque ela estava Pensando Só Nela Aleluia É esse Deus Chegar pra nós E dizer assim Pega Você vai pedir Algo Pra você Ou vai pedir Algo pra você E sua família Vai pedir Algo pra você Ou algo Pra você E sua família Pra igreja Pra os vizinhos Aleluia Vai pedir Algo pra você Ou pedir Algo pra Aleluia Pra essa cidade Pela nossa cidade Gravatá Vai pedir Algo Aleluia Pelo Estado Pernambuco Algo Pelo Brasil Algo Aleluia Pelas pessoas De todo mundo Se Deus Colocar Aleluia É você Nesse patamar Aleluia Ele perguntar E dizer assim O que é Que tu queres Que eu Te faça O que é Que tu queres Que eu Te dê Aleluia E nós Vemos que Lá no capítulo 4 Versículo 3 Diz a palavra Do Senhor Pedis Pedis E não recebis Por que? Porque pedis Aleluia Para gastar Em quem? Vossos Direitos Abre de Mateus Capítulo 21 Versículo 22 A Bíblia Diz assim Pede Pedir Dá-se-vos-á Aleluia 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 Pede Pedir Dá-se-vos-á Aleluia Diz assim Pede E tudo Que tu pedis Em oração Crente Eu receberei Já em Lucas Capítulo 11 Versículo 9 Pede Pedir Dá-se-vos-á Dá-se-vos-á Então Deus Ele chega Para Salomão E diz Pronto Salomão Aleluia Eu Quero que tu peça algo Agora Aleluia E o que tu me pedi Praticamente Deus Diz Não Tu vai me pedir Eu vou fazer Aleluia Tu vai me pedir E eu vou Fazer Então Aleluia Então Aleluia Salomão Estava ali com uma faca E um Queijo Deus está me mandando pedir E se Deus está me mandando pedir Eu vou pedir Aleluia Mas O que eu acho interessante Ele pede sabedoria E até Para nós Pedindo as outras coisas Nós temos de pedir Com sabedor Pedindo sabedoria Dá-se Aleluia Pedir com sabedor Aí diz Aleluia Ele diz A palavra do Senhor E Salomão Aleluia Ele pede a Deus Ele diz Senhor Me dá sabedoria Para que eu possa Entrar Aleluia E sair Perante esse grande povo Que tu tem Que colocado Nas mãos Mas o que eu acho interessante Igreja Aleluia Aqui está Salomão Pedindo Aleluia Sabedoria Mas Aleluia Nós vemos Deus Dando a sabedoria A ele Nós vemos Ali no versículo 13 Desse mesmo Capítulo 3 Deus falando No salomão E diz assim Até o que tu não pedisse Eu Pedei Mas por que? Porque ele soube Pedir É assim? Ele soube Pedir Aleluia Tem pessoas Que não estão sabendo Pedir a Deus Aleluia Aleluia De que forma Olha para Deus Dindo assim De que forma Você está pedindo a Deus De que forma? Porque muitos não alcançam Ainda a vitória Porque estão pedindo De uma forma Errada É assim? Aleluia Muitas vezes Nós não alcançamos Estar certo Aleluia Que tem coisas Que tem um tempo Para acontecer Na nossa vida Mas tem coisas Que nós não estamos Sabendo pedir a Deus Eu chego Para o pastor Aí eu quero Aleluia Eu quero Ele é para Deus Aleluia Faz Mas eu chego Para o pastor Eu quero Que ele me dê Um panetone Aí eu chego Pastor Me dê Um panetone Pastor Você vai me dar Um panetone Desse jeito É assim? Aleluia É? Vai Aleluia Se eu vai receber O panetone Está montando Desse jeito Mas se eu chegar Para ele E dizer Eu vou Para o pastor Se eu fazer O panetone Daquele Tá? Ó Aleluia Eu vou começar Primeiro Engrandecer Aleluia Vocês estão entendendo? Aleluia Tem pessoas Que quando chegam Diante de Deus No lugar de chegar Engrandecendo a Deus Aleluia Chega logo Pede Andai Ó Que me deu Aleluia Aleluia Chega Deus Eu quero Porque eu quero Deus Tem que ser Desse jeito Desse jeito Ou Não me dá Desse jeito Eu não quero Olha Para ter Igual Isso com Deus Que fala isso Como não me Na terra Nós Que a gente Se eu Eu Já Se eu Chegar Para o pastor Alô Diz Para o pastor Alô Ele Não vai dar Mas se eu Chegar E dizer Ó Pastor Alô Que o panetone Do senhor O senhor Faz um panetone É uma bênção Aleluia Só Aleluia Se já Para o senhor Trazendo daquilo Para mim Traga o panetone Para mim Vocês estão entendendo Aí Aleluia Ele vai fazer o que Vai chegar Aleluia Vai chegar E vai dizer Não Pastor É melhor O que o senhor Não pediu Aleluia Ele também Tem uma Racha Aqui E de vez Outra Atrás Também Aleluia Mas eu De chegar O que Aí Se eu Chegar E pedir Mal Eles não vão Atender Eles vão Ficar com a Mara de Vim Vim Sem Aleluia Agora imagine Deus Eu Chegar Aleluia Eu tenho De primeiro Chegar Aleluia Saber Chegar Aleluia Por três Aleluia 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 Eu Eu tenho Como nós Sabemos pedir Deus Atende O nosso Pedido É assim Aleluia Quando nós Sabemos pedir Até o Corpo Jesus Ele Tinha poder De fazer algo Mas tudo que ele ia fazer Ele apresentava ao Pai E apresentava de uma maneira que o Pai Concedia ao pedido dele E por que muita gente Apresenta, apresenta e não Não consegue um pedido Não é assim? Será que nós estamos Se perdidos de uma maneira Aleluia, escreve, cujo povo Deus vai se agradando Porque Deus se agradou E Salomão, pelo pedido dele Quando Salomão disse Eu quero que tu aleluia, Senhor Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor Eu quero sabedoria Aleluia, por que tu me desse um grande Aleluia, se não lerás o povo Eu quero sabedoria Para poder mandar o teu povo Aí Deus disse, nossa, Salomão Tu pediste, bem, tu não pediste riqueza Tu não pediste a volta dos teus inimigos Então o que tu está pedindo Sabedoria será limitada Aí no versículo 13 Ele disse, ainda mais Ele disse, até um minuto Ele disse, eu E dei Quando se perde É assim Eu já vi É, igual Hoje Chegou o moço Pedido E ele O pedido dele Não foi o pedido Foi uma imposição Como se fosse assim Ou o Senhor me dá Ou o Senhor me dá Eu disse, não é assim não Não vai conseguir desse jeito não Vai? Ou o Senhor me dá Ou o Senhor me dá Será desse jeito que eu consigo dar um pedido Saiba o pedido Saiba Olha para o teu irmão Diz assim para ele Saiba o pedido É assim? Saiba o pedido Eu já falei várias, várias vezes Aqui Não é Aí ele disse Eu até não ia Pegar Daquilo que eu falei E aí ele disse Eu tinha uma mania Para criar as coisas Sabe o que eu fazia? Eu não chegava para o papai Eu não chegava para a mamãe E pedia Papai Mãe Por favor Me desse aqui Eu quando queria Eu queria pedir uma coisa Eu achava que eles iam Entendeu o meu pedido Eu me deitava no chão Eu ficava lá Como nós falamos aqui Escondiando Aleluia Eles estão jogando no chão Para lá e para cá Chorando Batendo as pernas Aleluia Aleluia Novo no início Até que eu conseguia Desse jeito O Senhor aparecia Mas depois Papai Eu disse Principalmente Aleluia Até um dia eu falei Que eu tinha isso Até que eu estava com uma remédia Quando eu estava com uma remédia Eu queria mesmo O boneco Aí eu pegava o fuleto Eu disse Não Aí o pai não ia dizer Se você quiser morrer Boa Mas ele não ia deixar isso Porque depois ele me deu remédia Ele disse Se quiser morrer Boa Mas agora eu vou fazer Mais as convocadas Porque ele não é desse jeito Que se perde Não sei por que Essa palavra Eu ia levar Outra palavra Aleluia Mas eu creio Que Deus está falando Comigo Contigo Não é desse jeito Que se perde Olha para teu irmão Ele nasceu E ele disse Temos que mudar O jeito De orar Temos de pedir A Deus De um jeito Que ele conceda Porque se ele não concedeu Muitas vezes nós pedimos Assim É porque nós não estamos Sabendo pedir Não é assim Ah Estava nisso O próprio Jesus Fazia isso Ele pegava a luz Dando no coração Dos pões Do peixe Ele chegou A apresentou a Deus E disse Para Eu sei que tu consegue Eu sei que tu consegue Minha opinião Mas Para que eu como veja Aqui ó Glória a Deus O próprio Jesus Ele nos ensinou Aleluia A pedir de uma maneira Que o pai O cita Aleluia Ele ia estar no nome Carmel Aleluia Nós vimos Que Principalmente Que nós não subimos A Baal Baal é que não Atende pedido Porque Baal Não tem poder De atender pedido Mas Deus Ele tem poder De atender pedido De trofeta É Glória a Deus Foi por ele Se o profeta Elias Vivesse ali E ele dissesse assim Aleluia Se cima Do monte Carmel Os profetas Ali de Baal Aleluia E os profetas Que a zero Aleluia Poderia Ele chegar E ele dizer assim Eu Derrama Foma aqui Ele diz assim Ele diz Senhor Comventura Ele enviou De cama na água Se tu é o Deus Sobre terra Sobre céu Dê-me uma foto Sobre o Laudal Aleluia Ele poderia Dar uns gritos Ali Era assim Ele poderia Dar uns gritos E quando ele Desse uns gritos Deus Ele ia atender O pedido dele Deixa eu dizer Uma coisa A você Deus Às vezes Ateve Quando Deus Tem o costume De gritar O missionário Tem o costume De gritar O pastor O homem Também tem Deus nos atende Quando nós Grita Mas tem Coisas Que Deus Não atende Quando nós Gritamos Deus atende Quando nós O nosso Parque silêncio É assim? Tem a maneira De pedir O lugar De pedir De que forma Nós vamos pedir Aleluia Não é assim? Então ele poderia Aleluia Deus Manda fogo Não rapaz Ele Pega a Deus De uma maneira Que o fogo Desce Ele pede De uma maneira Que o fogo Desce Ele pede De uma maneira Que o fogo Desce Três vezes Ele pede Que o fogo Três vezes Ele pede Por fogo E Deus Manda fogo Porque ele Soube Pedir Aleluia Uma certa feita Eu estava Aprendendo Em uma igreja E Deus Podou Dizer Alguém Que era Mudar-se A forma De Ela Pedir Quando Nós Vimos Até A própria Amanda Ela mudou A forma De Pedir Né Assim Embora Que Ali Ela chorava Tentamente Aleluia Ela pediu De uma maneira Porque ela Conheceu A Deus Porque O que Está É E Falta Agora É Você E Eu Conhecer A Deus Através De A De 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 Senhor Minha Sabedoria Para Que Eu Possa Pedir Porque Eu Não Quero Passar Minha Vida inteira Pedindo E Não Ser Atendido Que Eu Pedido Eu Não Quero Passar Aleluia Aleluia Eu Não Vim Profeta Aleluia Pedir Uma Coisa Deus Para Passar Anos Para Poder Fazer Quando Pedia Deus Fazia Por que Elas Faziam Porque Elas Estavam Pedindo Da maneira Correta Então Olha Para O Teu Irmão E Diz Assim Para Eu Para Ela Sabe Pedir Tem Saber Pedir Porque Se Não Saber Pedir Vai Pedir 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 Então Vai Aconteceu Que Está em Lúmas Capítulo 11 Versículo 9 Pedir Pedir Vai Pedir Pedir Vai Pedir Vai Pedir Vai Pedir 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 E Principalmente Que Todos Pedidos Tem Que Estar Dentro Do Que Deus Quer A Nossa Vida Tem Crente Que Está pedindo Também Que Vai Receber Porque Está pedindo O que Deus Não Quer Mas Eu Quero Isso Mas Eu Não vou Me dar É Pedido Que Deus Não Quer Deus Está Querendo Uma Coisa Ele Está Pedindo Outra Então A Questão Aqui Está Em Palma É Saber Pedir Pedir Sabedoria Para Poder Saber Pedir Senhor Olha Eu Eu Quero Primeiramente Que Também Deus Ele Não Escuta Pessoas Que Chegam Para Ele Esperneando Puxando Cabelo Eu Quero Porque Quero Eu Quero Já vi Pessoas Pedir Igual Estava Falando Tinha uma irmãzinha lá Que pedia Pedia Ela fazia assim Deus Se tu não me dá E tem pessoas Que além de fazer Desse jeito Pedem uma coisa a Deus Que ele não Troca Se tu me der Isso Por que Votar Deus Mandando É fazer Um voto Votar Você pode Deus Se tu Fizer Isso Deus Isso é Um voto Mas Não Deus Chegar Para Deus E dizer Eu Quero Que Tu Me Dê Isso E Se tu Me Dê Isso Eu Quantos e quantos Deus dá E a pessoa Não paga Não é melhor Aleluias Então Aleluias Ele não olha Para teu irmão E diz Nós também Não devemos Pedir O que nós Não podemos Cumprir É assim Aleluia Pedir Aleluias E tem mais Outra coisa Sobre pedir Aí essa irmã Pedia 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 Eu quero Tem que me dar E vai ser Desse De jeito Faz os Trinta Anos Que essa irmã Pedia Até o Envio Que Deu A Ela Porque Era Menina Não Assim Faz os Trinta Anos Missionária Eu conheço Essa pessoa Faz os Trinta Anos Que Ela Está Pedindo Missionária Para Luz Que Não recebeu A Deus É Surjeito A Homem Qual Missionária Está Falando Para Eu Pedir Ele Dar O Que Eu Quero Aleluias Deixa eu dizer uma coisa Quantas Vezes Nós Subimos Ao Monte Nós Vamos Para Muitos Lugares Aleluias E Pede 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 Deus Não Faz Ele Está Pedindo O Que Deus Não Quer Ah Tem 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 Ah Não Deus Vai Não Rapaz Aleluias Quando Deus Está no Negócio Eita Deus Porque Hoje Eu Creio Que Você Vai Sair Dali Dizendo Deus Está Sabendo O que Eu Pedir Porque Eu Não Quero Passar A Minha Vida Teira Perdido Eu Quero Alcançar A Graça Eu Quero Alcançar A Vitória Aleluia Se for Possível Eu Quero Alcançar A A Hoje Eu Preciso Aleluia Eu Quero Alcançar Na Final Da Semana Mas Eu Não Quero Passar A Minha Vida Inteira Pedindo 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 Sem Alcançar Vou Passar A Vida Teira Pedindo 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 Isso Aleluia Eu Quero É O Marte De Hoje Eu Quero Que O Lança Deus Se Eu Estou pedindo Errado Deus Me Ensina A Pedir Certo Me Ensina A Pedir Certo Meu Porque Ela Eu Porque Se eu Não Concedesse Abenção Do Ato Ela Ia Pedir Certo Três Vez Que Tu Concedeu Anda Pedir Certo Naquele Dia Que Você De Abenço Dela Todos Pediram Certo Pediram De acordo Com o que Tu Queria Alcançar A Mesa Alcançar A Vitória Eu Quero Passar A Vida Inteira Você Quer Passar A Vida Inteira Perdi Qual É Não Se eu Quer Pastor Pedir Pedir Oxi Eu Quero Pedir Ela Deus Ensina Deus Que Eu Quero Pedir Agora Eu Quero Alcançar Agora Vou Passar Minha Vida Pedido 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 Você Tem Resposta Primeiramente Ela Luiz Eu Nunca Vim Deus Passar A Vida E Terce De Resposta A Ninguém Aí Diz Aleluia Quando Tinha No final Do Mundo Teu Manda Diz A Irmão Muda A Sua Oração Muda O Jeito De Pedir Aconteceu Mure A Sua Pola De Pedir Até Hoje A Irmão Não Mudou Por Diz Que Não Conseguiu Receber Mas Ali Mas Para Que Você Entenda Um Certo Dia Ia Passando Uma Pessoa Por Mim E Disse Pastor Ore Para Que Eu Venha Naquela Casa Porque Porque Foi Doze Doze Anos Que Todo Dia Eu Peço Já Caiu A Praga Não Sei Nem Quantas Vez E Eu Peço 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 É pedir Todo Dia E E Dar A Vez É Para Paz Então Eu Disse Eu Peço E Que Vem Nós Estamos Para Pedir Vamos Fazer Assim Isso Foi No meio da rua Na parte do Poteão E Eu Disse Assim Vamos Orar E A Senhora Vai Dizer Adeus Pai Se Me Feita Com Votar Se Tu Quiser Que Eu Venda Aquela Casa Ainda Hoje Tu Manda Com Para A Caiu Olha Que Teve Como Ele Estuda A Pente Da Maneira Que Nós Pedimos Eu Peço 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 Doze Anos Aleluia Estava Igual Doze Anos Doze Anos Aleluia Pedia Pedia Nada De resposta Naquele Dia Ela Ia Peço Que Começa E Eu Subi E Eu Dis Vai Pedir Assim Vamos Embora Pedimos Ela Vai Embora Para Com 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 As Coisas Voltou Para Casa Quando Ela Entra Coloca As Coisas Na Cozinha E A Casa Para Sem Carga Mateus Ela 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 Mais Igual Deus Falou Salomão Porque Quando Nós Sabemos Pedir É O Salomão Que Nós Temos Pedido Contar Muito Mais Do Que Nós Temos Pedido Olha Glória Deus O Senhor Como É Assim E Para Nós Alguém 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 Bater Do Paulo Porque Deus É Cumprir De Alguém Mas é preciso saber pedir É preciso saber pedir Glória a Deus É preciso saber pedir Glória a Deus Eu creio que tem que acreditar É preciso saber pedir Olha para Deus Diz assim para ela Basta essa palavra no teu coração É preciso saber pedir Aleluia É preciso saber pedir É preciso saber pedir Glória a Deus Então aleluia Ele escuta a bater de palma Quando ele escuta a bater de palma Aleluia Era o Senhor Perguntando Se ela sabia Ela disse Por ali tem uma casa para vender Ela disse Tenha minha Ele disse Mas eu tenho uma água Mas eu estou me batendo no lugar certo Glória a Deus Aí ela disse Tenho Na hora que ela ia dizer o preço Mais baixo para receber a casa Ela se lembrou Do que eu havia falado Ela disse Ela disse Olha A casa é tanta 20% a mais Do que o valor Que ela estava tendo na casa Ela botou em cima Para vender Quando ela disse Quando ela disse Quando ela era Pauta para vender Na casa E fez o preço Aí ela Ela deseja E o homem E a perna Contou para ela Mas Ainda baixa Quando ela ia baixar Para o preço Que ela queria Veio O Senhor Passando o carro Quando veio O Senhor Passando o carro Esse Senhor Ela disse Pergunta para ela E disse Senhora A senhora sabe Onde tem uma casa Para vender Quando ela Ela vai dizer Essa minha Está para vender Ela ia dizer Essa minha Está para vender Mas tem um Senhor Aqui Que está perguntando O preço Aí antes Ela disse Quando ela ia dizer Esse é o moço Aí o moço Que estava Com a louca Não era Ela disse Que ela ia diminuir O preço da casa Disse Não Tem essa aqui Para vender Mas essa casa Eu também Vou comprar agora Não com cartório Passar A beleza Com o carro Ela ia Doze anos Esperando Para vender Aquela casa Mas por quê? Porque ela estava Pedindo de um jeito Mas quando ela Pedindo naquele dia Lá debaixo Do jeito de Deus Queria que ela Pedisse Mesmo que ela Vendeu a casa Eu sei Glória a Deus Chegou Glória a Deus Aí para nós Deve dar Aquele irmão Vendeu a casa Por muito Mas Deus deu a ela Mas que ela Reviu Uma certa feira Nas ruas Para o monte Eu E Presbítero Alberto Eu vim Nessa época Presbítero Alberto Nós sempre subíamos Fazia propósito Eu estava Com um carrinho Um carro É Daqueles carros Antigos E nós subíamos E nós sempre apresentava Senhor Dá um carro Dá um carro Do céu Dá um carro melhor E se eu era Apenas desse jeito Quando foi No domingo Nós chegamos A igreja Nós subíamos No outro Para o carro Porque nós subíamos No outro A peste Para o carro Embaixo Quando Para o carro Embaixo O carro Começou a fumaçar Que parecia Mais uma Maria Fumaça Aí ali Eu olhei para ele E o jovem dele Quando ele abriu Que era Luiz do Capul Que veio Aquela fumaça Para todo lado Eu olhei para ele E o jovem dele Estava cheio de lá Eu cheguei E disse assim Ao pai Nós pedimos Tanto para que O meu céu Voltasse Para ele E eu me falasse Ao céu Mas senhor Vê a situação Agora Vê a situação Agora Pedir de uma maneira Diferente Eu vi o senhor Chegar E eu disse Se o senhor Acontece Eu te dava Um carro novo Agora Subiu um monte Quando chega lá em cima Eu tenho uma visão Do monte De um pacalinho dele Se transformando Num carro No prato Aleluia Aleluia Era uma peru De quatro Ó Aleluia Quando eu tenho Aquela visão Eu chego para ele E digo assim Ó Deus Ouviu a nossa oração Deus vai De dar Uma peru De quatro Ponto Agora O que eu acho Interessante O senhor Aleluia É que eu Mudei o jeito De ouvir Embaixo Quanto Aleluia Quanto Aleluia Quanto Não Tava Que nós Aleluia Nós saímos Do ponto E era Mais uma Mais Oito e meia Nove Hora Nós Decemos Deus Pegou É uma Tão grande Na vida Do outro Isso foi Quais Oito e meia Da manhã Quando nós Vencemos De lá Do mesmo Caminho Deus usa O pastor Paulo Dizendo Deus Duda Que dizer Que vai Te dar Um carro Prato De quatro Portas E é uma Perua Deus Confirmou No meio Do caminho Quando Aleluia Quando É mais ou menos Uma empolca Da Tava Quando O Roberto Chegava Em casa Essa Vinha As varas Do carro Aquele carro É aquele Doeiro Do meio Do mundo E aquelas Várias Chega O carro Silencioso Para Em frente De casa Quando Para Em frente De casa Ele Começa A contar O testemunho Do irmãos Que Deus Teve Mas Naquele Dia Mesmo Deus Colocou Um carro Praticamente De zero Uma perua De quatro Portas Aleluia Ramonelho De Oito e meia Nove da manhã Nós estávamos No outro De Uma e pouca Da tarde Ele já estava De posse De vitória Glória a Deus 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 Eu quero que Para Isso tudo É para nós Mudarmos Porque eu vou Mudar A melhor De pedir A partir de hoje Minha oração Vai ser boa A partir de hoje Eu vou Pedir Sabedoria De Deus De que forma Eu devo Orar De que forma Eu devo Pedir O que é que Eu devo Pedir A Ti Porque eu quero Que eu quero Que eu quero É exemplo De Salomão Que Salomão Que ele É até o que Ele não pediu Deus Glória a Deus Então Olha para Então E muito Assim Saibam Pedir E assim Saibam Pedir Olha para Ele Saibam Pedir É assim Para Tem que saber Pedir Porque eles Não sabem Pedir Vai Pedir 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 Não vai Acontecer Nada Vai Continuar Pedindo Vai Continuar Pedir 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 E Deus Não vai Eu nunca vi Profeta Pedir A Deus A não ser Quando o profeta Profetizou Sobre as nações Com o Jeremias Mas os profetas Pediam a Deus E ali um profeta Pedir E Deus Diz A gente já pode Passar Mas eu vou Fazer A melhor Amanhã Todo profeta Que pedia Ava ao Deus Deus Fazia no rato Deus Fazia no rato Aleluia Ele Espírito E ali um profeta Eu pedi Para que o sol E a lua Se não tivesse A luz E o sol E eu não parava Cantai Eu redimimi E eu acharia E eu O amanah Assim O Aleluia Também pediu Aleluia Para que não Chuvesse Também não Chuveu O profeta Eles pediu Para que o sol E choveu Então Aleluia Então Aleluia Então Quando nós Sabemos pedir Deus Entende O nosso Pedido Glória 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 A Deus Glória A Deus Aí Eu vou chegar No meu quarto Hoje de madrugada Olha Vai estar Barbelando Na minha cabeça A partir de hoje Eu vou saber pedir A partir de hoje Eu vou saber pedir A partir de hoje Deus Vida a sabedoria Deus Para que eu possa Pedir Deus E para que eu possa Alcançar a minha vitória Glória A partir de hoje Eu vou mudar As minhas permissões A partir de hoje Aleluia Porque eu quero Mudança na minha vida Eu quero mudança Na minha família Eu quero mudança No meu ministério Eu quero mudança E se eu quero mudança A partir de hoje Eu vou mudar Também a minha oração Eu vou mudar Aleluia Se eu não passei Até hoje É porque eu não estou Pedindo do jeito Que eu morreria Até aqui Amém Eu estou a partir de hoje Olha para a tua irmã E saiba pedir O que é que é que é Então Jesus Aleluia Missionário Ora agradecendo Pastor Não dá bem Se não Jesus Aleluia Mas olha para a tua irmã E diz A partir de hoje Saiba pedir Saiba pedir E aí Comanai E aí Comanai Ramadir E aí Comanai Ciro